Nessa quinta-feira, uma notícia saiu como uma verdadeira bomba. Tite apresentou uma queixa-crime contra o apresentador Neto, que pede a prisão do corintiano. Você vai ver também a resposta de Neto, que ficou bastante pistola com a atitude do Tite. Ele me falou que o Tite tá me processando por injúria, essas coisas todas. Fala uma coisa pra vocês. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Tudo começou na noite desta quarta-feira, quando o Tite apresentou uma queixa-crime na justiça contra o ex-jogador e hoje comentarista Neto. A defesa de Tite alega que Neto praticou o delito de injúria em seu programa na TV Bandeirantes, logo após a eliminação da seleção brasileira na Copa. A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Bateu! Seu cegor-volha! Você não merece sair! Seu idiota! Você perdeu a Copa do Mundo! Mais fácil! É você pegar nesse pênalti agora, eu não posso perder. Quem que é o maior batedor de pênalti do mundo? Não bateu. Não bateu, seu burro! Não bateu o pênalti, é inacreditável. Seu burro! Burro! Cambada de vagabundo, desgraçado! Na queixa crime, os representantes de Tite pedem que Neto sofra sanções estipuladas no artigo 140 e 141. A pena prevista é de detenção de um a seis meses de prisão. Agora há pouco, Neto respondeu pela primeira vez sobre a denúncia do Tite e mandou um recado ao ex-treinador da seleção brasileira. Se liga aí, ó. Como saiu na imprensa toda, eu cheguei em casa depois dos donos da bola, da televisão, e eu fico em casa. Eu almoço em casa, depois eu fico em casa. E depois eu vim com o Claudinho aqui para a rádio. Estava conversando com o Bonigente e o advogado da Band, o Dr. Hugo Pérez, que é um monstro, que é um advogado incrível, me falou que o Tite estava me processando por injúria, essas coisas todas. Se falar uma coisa para vocês, não adianta ficar ligando para mim, porque eu não dou entrevista para ninguém, não falo com ninguém, não dou entrevista para ninguém, para ninguém. Não dou entrevista para ninguém. É o seguinte, processo, ou você ganha ou você perde. Quem está processando, tem que provar. Quem está sendo processado, tem que provar. Então, eu tenho o Dr. Hugo e tenho o herói, que é meu advogado, entendeu? Que estão aí vendo a parada toda.